Dental Clínica, doutor Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse é o nosso programa semanal que já tá bem conhecido na nossa região, nós vamos ao ar em seis rádios em cinco cidades e ainda ficamos disponível também no YouTube, no podcast Papo Saudável, você pode ver as mais de oitenta entrevistas feitas até agora, né? Tem sido muito bom e a gente tem falado sobre diversos assuntos, seja de odontologia, medicina de uma maneira geral e hoje eu estou recebendo a turma da SWAT da APAI, né? A turma de peso aqui. Nós estamos aqui com o Radimak, que é o presidente, Ranilda, que era diretora administrativa, o Bruno Oliveira, que é fisioterapeuta e psicomotricista, não é bonito? E claro, Rani, que é também neuropsicopedagoga, ô povo pra ter coisa pra falar no nome, né? Mas nós hoje vamos falar muito sobre o programa SER 2 rumo ao SER 4 e sobre a avaliação global e eu queria que vocês começassem falando um pouco sobre isso, eu vou dar um pouco de tempo aqui pra o Radimak e a Ranilda falarem um pouco sobre essa questão do SER 2 e daqui a pouco os outros dois vão conversar sobre a avaliação global. Por favor, Radimak, comece. Olá, hoje com essa oportunidade de falar do SER 2, que é um centro especializado em reabilitação e dizer que nós estamos pleiteando essa habilitação e é nas modalidades de físico e intelectual, né? Dizer que nós estamos aqui na oitava região de saúde, que é a única região no estado do Rio Grande do Norte, que não é contemplada com esse programa SER, o SER. Então, o SER vem a cada dia melhorando a qualidade de vida das pessoas com deficiência e nós estamos aqui nessa busca incessante pra que a PAI seja habilitada com o máximo de urgência, porque as pessoas com deficiência, elas estão clamando por atendimento. Só pra deixar claro que hoje a PAI atende cerca de 300 pessoas e a proposta é praticamente duplicar o número de atendimentos, porque com esse programa do governo, nós não precisaríamos ficar mais dependendo somente de doações, a gente teria uma certa independência financeira e foi por isso que nós construímos perto de 14 salas, foi isso que você me falou, né? Isso, 14 salas foram construídas pra que a gente pudesse atender as exigências do Ministério da Saúde. E você que tá me ouvindo em casa, com certeza você foi alguém que doou, se não foi, ainda dá tempo, vai aparecer aqui na tela a Associação de Tira Suêncio, a Tira, que foi quem encampou esse projeto, quem levantou essa bandeira e desenvolveu essa campanha e conseguiu fazer isso, quer dizer, conseguiu a maneira de dizer que ainda falta comprar os ar-condicionados, ainda algumas coisas precisam ser compradas e feitas, mas graças a Deus as coisas já estão se encaminhando e você tem a oportunidade de fazer parte dessa filantropia, dessa boa ação, não é? Eu queria falar um pouquinho ainda com Ranilda, Ranilda, por favor, fale um pouco mais sobre essa questão do CER, o que é que a gente teria pra melhorar na APAI que poderia atender essas 550, 600 pessoas e não só 300, quer dizer, não só não, porque 300 é um bom número, mas a gente teria condições de dobrar, lembrando que seria um atendimento também é muito válido para as cidades ao redor, você que está me ouvindo em Alto do Rodrigues, Itajá e Campo Grande, pacientes dessas cidades também são atendidas na APAIASU e além disso outras cidades que as rádios não, esse programa não vai para o ar nas outras cidades, nessas que eu falei vai sim, mas a gente atende desde Santana do Matos, passando por Ipanguaçu, Carnaubá, isso não é isso mesmo, pessoal? E outras cidades que eu não vou citar, Paraú, vai longe a lista, né? Graças a Deus. Então, fala um pouco para nós o que o CER, como isso funcionaria, quer dizer, conseguiremos mais dinheiro do governo de uma forma constante e não só como a via que era, a pai tinha que passar cerca de três meses, se não me falha a memória, sem ter uma quantidade de dinheiro suficiente e consequentemente aqueles atendimentos caíam drasticamente, então tudo que se conseguia, né, no tratamento daquelas crianças, meio como que se perdia três meses depois, isso se Deus permitir, não será mais assim, não é mesmo? Isso mesmo. Por favor, Ramiuda. Esse sonho é justamente pelo clamor e pelas necessidades que as famílias nos procuram e pede muito para que nós atendemos, mas diante de toda a nossa estrutura, não temos como atender e com esse programa vamos conseguir mais atender mais pessoas e também trabalhar de janeiro a janeiro, né? Que não vai parar, não vai intercalar, porque muitas vezes perde, né, o nosso trabalho de todos os terapeutas quando tem esse intervalo. E aí com o C, ele vai contemplar, vai melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência e suas famílias e que vem com a inovação que é a avaliação global, que nós trabalhamos com a com estimulação precoce, justamente a questão do laudo, do laudo médico, porque na nossa cidade, na nossa região, temos muitas dificuldades em conceder um laudo com mais preciso, com mais coesa, para que a gente possa encaminhar e fazer o PCPTS, que é, né, e a gente precisa desse, dessa estrutura para melhorar e muitas pessoas não têm condições de pagar um neuropediatra, um psiquiatra infantil e nós vamos ter essa oportunidade de estar trazendo esses profissionais para beneficiar pessoas que, de baixa renda, que venham chegar a ter um laudo mais, é, com mais qualidade no atendimento, porque é formado por uma equipe multidisciplinar e essa equipe, ela trabalha com todos os testes, é, que venham conceder essa, esse laudo com mais, é, preciso, né, com mais precisidade e é nossa, é nosso desejo, porque a gente sabe que a, a, a região, ela não tem, então, muitas pessoas ficam aí sofrendo e, e a gente sabe que, é, esse sofrimento causa muita angústia na pessoa, nas famílias e até mesmo a pessoa que está lá sendo avaliado. É isso, pessoal, então, estamos numa corrida para conseguirmos, é, resolver essa situação ou, pelo menos, amenizar os problemas que surgiram ao longo dos anos. Eu vou conversar agora com o Bruno e Clarohane e eu queria que eles explicassem para mim o que é que significa avaliação global, que é o que está em, a gente está em pauta aqui hoje. Então, vamos, por favor, Clarohane, comece aí. Então, vamos lá. Como Ranilda já havia explicado, é composta por uma equipe multidisciplinar, ou seja, a criança vai passar por uma avaliação com mais de um profissional da área da saúde que vai avaliá-lo, certo, durante um certo período, é, em todos os seus eixos, né? Principalmente, é, questão de habilidades desenvolvidas, certo? Questões cognitivas, motoras, questões comportamentais, questão de fala. A equipe hoje é composta por mim, que sou neuropsicopedagoga, que atua tanto na área do neurodesenvolvimento como educacional, composta por um fisioterapeuta, certo, que é o meu colega que está aqui do lado, composta por uma psicóloga, que é especialista em neuropsicologia, que é, é, tem Vitória, nobre, né, que hoje não pôr tá aqui, é, e tem aporte pra, aporte, é, pra aplicar os testes, neurotestes, assim como também posso aplicar neurotestes junto com ela, e também temos Cleana, que é a nossa fonoaudióloga, assim como também temos a, a nossa neuropediatra, Daniela Tosta, que é quem faz todo o desfecho do caso, certo, então assim, a criança vai ser avaliada pelo neuropediatra, ela vai, é, encaminhar essa criança pra que nós possamos avaliá-la, certo, e aí cada um dentro da sua área vai fazer o seu trabalho, certo, de avaliação, e aí depois nós vamos nos juntar, certo, estudar o caso, e aí com os neurotestes que são aplicados também, a gente consegue chegar a um consenso, elaborar um prognóstico pra que assim o neuropediatra, ele consiga fechar um laudo de forma funcional, certo, e responsável, principalmente, porque a gente não consegue avaliar uma pessoa, né, em duas ou três ou quatro encontros, certo, é, é muito irresponsável quando a gente determina que o outro, o que o outro é, a partir do nosso olhar clínico, a partir daquilo que a gente tá vendo momentaneamente, então comportamentos, eles mudam de acordo com ambientes, com lugares, com pessoas, é, eles se alteram, é, a cada instante, então eu não posso dizer hoje, é, que nesse momento, essa criança que tá aqui comigo, ela é uma possível autista, porque estou vendo ela simplesmente andando na ponta de pé, como ele mesmo já viu e ouviu relatos a respeito disso, e aí ele que entende bem dessa, né, da área da fisioterapia, a criança pode muito bem ter uma outra questão ligada a essa parte ortopédica, certo, e não precisamente o autismo, porque, pra se ser autista, além de um exame clínico que alguns neuropediatras, eles pedem que as crianças façam, né, que é o eletroencefalograma, existe também padrões de comportamento, certo, que as crianças, é, são enquadradas, então, é, é avaliado, é, feito uma anamnese com os pais também, certo, são aplicadas escalas, né, que vão desde a, desde questões de, é, analisar se aquela criança já tem, é, indícios, traços de autismo desde a sua primeira infância, até o momento em que ela começa a dar indícios maiores, por exemplo, é, que na maioria das vezes os casos, eles são descobertos bem depois dessa faixa etária dos 5, 6 anos de idade, né, algumas pessoas conseguem perceber, é, algumas questões, alguns traços, um pouco mais cedo, e aí, como é que a gente consegue perceber isso um pouco antes? É, acompanhando o marco do desenvolvimento do ser humano, certo, nós temos o marco do desenvolvimento que diríamos que, é algo que, digamos, padrão, é que de zero a dois meses a criança deve contemplar determinadas funções, exercer algumas atividades. Mas, claro, o Rádio me diz uma coisa, assim, como é que esse paciente, ele vai chegar na APAI pra isso? Ele é indicado por alguém, ou você vai ver no outro lugar e vai indicar pra APAI, ou a mãe que chega lá, como é que funciona isso? Vamos lá, é, nós temos alguns assistidos dentro da APAI que precisam passar novamente por uma nova reavaliação, principalmente quando nós sentimos que a nossa terapia, ela não tá tendo funcionalidade diante do comportamento da criança. Nós não vamos conseguir neuroestimular uma pessoa, uma criança, que ela não consegue, é, se quer entrar dentro da sala. Então, assim, a gente percebe e entende que existe uma barreira. Então, ok, vamos lá. A gente passa pra assistência social, né, a gente, é, contacta os pais da criança e a gente organiza pra que ela passe pela neuropediatra, pra gente ver questões de reavaliar esse laudo técnico. Mas e são os que já estão na APAI? Isso, são os que estão dentro da APAI. Os que ainda não estão dentro da APAI, é, é o seguinte, nós só vamos poder receber, é, quando tivermos habilitados ao CER, aí a gente vai poder abrir para a avaliação. Então, entendi. A comunidade. Essa avaliação hoje já é possível, mas só para os que já estão na APAI. Isso, só para os assistidos da APAI. Exatamente. Entendi. Aí, a partir do momento em que ele é avaliado, se direciona de uma forma mais precisa sobre que tipo de tratamento vai ser feito. Isso, exatamente. Ele é direcionado, né, para, para outros profissionais. Que estão na APAI. Que estão dentro da APAI. Isso. Quando a gente consegue, é, concretizar o laudo técnico que enviamos para a neuropediatra, que ela analisa e que ela, é, consegue ter um norte melhor para poder fechar um, um posterior, um laudo posterior ao anterior, né, que já tinha, porque, vamos lá, vai ter prejuízo no meio desse caminho, certo? Vai ter um prejuízo, digamos que, ela é uma criança teia, chegou lá com laudo apenas de teia, mas e aí ela tem dificuldade de aprendizado. Explique o que é teia. Transtorno do espectro autista, certo? E aí, digamos que ela tem o TDAH, certo? É verdade que existem pessoas que tentam conseguir, é, um laudo desse só para ter um benefício do governo? Sim. Muitas vezes a criança nem é isso. A criança nem é e, e aí, os pais... Está comprometendo a vida da criança para o resto da vida. Isso, exatamente. Por quê? Porque a criança, é, acaba que quando a gente entende que é autista, existe alguns pais que sabem os caminhos que devem chegar para o benefício BPC, né? E aí, eles tentam, a todo custo, enquadrar a criança dentro do espectro para conseguir o benefício, sendo que a criança não é. E aí, um agravante maior ainda é quando é necessário entrar com intervenção medicamentosa, que aí acaba piorando a situação da criança, onde aquela criança não precisaria, né, tomar nenhum tipo de medicação. E aí, usa psicotrópicos, né? Terrível, 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 terrível. Pesadas. E, acaba, sim, tendo algo adquirido. Claro, o Rani gosta de falar, viu, Bruno? Gosta. Dá um tempinho para você agora. Se não desligar. Não, mas assim, é muito pertinente, né? Claro, claro, não tenha dúvidas. Cada vez que o cara não fala, a gente aprende uma aula que ela dá, porque realmente ela domina muito sobre esses assuntos. E a pai tem uma profissional, como tantos outros, que são totalmente capacitados para poder saber do que estão realmente fazendo. E onde é que você entra na avaliação global? Vamos lá. Na avaliação global, a parte do fisioterapeuta, ele está mais envolvido nas questões de, vamos dizer, de descartar prognósticos, né, diagnósticos, na verdade, em função de quê? Por exemplo, chega um paciente que ele é um pseudo-autista, um suposto autista, né? E por quê? Está andando na ponta de pé. A mãe olhou lá no YouTube, ou então olhou no Google, na internet, ou então algum parente, alguém disse, essa menina, esse menino aí tem jeito que é autista. Porque está andando na ponta de pé, vê logo esse lado aí, levando pro lado da... não motora, mas sim do lado mesmo do espectro do autista. Qual é a parte da fisioterapia? É descartar a possibilidade de que nenhuma alteração motora está interferindo naquela marcha, naquele... o que é a marcha? Que é a forma como a pessoa caminha, certo? Como essa criança, ah, por exemplo, ela tem um encurtamento do tendão calcânio. Se ela tem um encurtamento do tendão calcânio, ela vai ficar na ponta de pé, como a gente chama de pé equino. Então, ela está andando ali por uma questão ortopédica, não por uma questão do espectro autista de uma estereotipia, certo? Não é por esse motivo. Então, eu vou lá, faço as avaliações neurológicas e ortopédicas, porque também, por exemplo, eu faço testes neurológicos nos pacientes, como o sinal de Babinski, que vai ver a questão dos neurônios motores superiores, para diagnosticar se ele tem alguma alteração a nível neural também. Porque a gente vê muito a questão comportamental, aí cognitiva, às vezes tem um movimento involuntário do braço, que não é estereotipia. Às vezes o movimento involuntário parte da questão neurológica do paciente. Então, é aplicado o teste de reflexos profundos, reflexos superficiais, que ali eu avalio o comportamento neurológico do corpo humano mesmo do paciente. Então, a função física não determina se o paciente tem ou não tem um diagnóstico de autismo, por exemplo. Então, a minha parte é essa, elucidar, esclarecer que não tem nada envolvido fisicamente, fisiologicamente, o paciente que possa estar interferindo na conclusão de um laudo. Perfeito. E cada um de vocês, então, a fonoaudióloga, por exemplo, que é Cleana, ela também vai avaliar isso para saber se tem algum tipo de problema. Isso. Aí a pergunta é, feitas essas avaliações todas, se precisa de um tratamento, ou se precisa mudar um tratamento. A APAI hoje tem condições de ofertar esses tratamentos todos que os pacientes precisam? Sim. A APAI de Açú. A APAI Açú, nós temos hoje uma gama muito grande de profissionais. Ao todo, nós temos em torno de 38 profissionais. Então, cada um, como eu falei já anteriormente, é muito capacitado para poder receber essas demandas. quando passa pela avaliação global, a neuropediatra fecha um laudo. Por exemplo, tem um paciente com síndrome de Down, e ele tem um laudo muito antigo, muito anterior, que esse laudo só disse que ele tinha síndrome de Down. Aí a criança vem com outro neurodesenvolvimento que não é típico da síndrome de Down. Tem mais alguma coisa ali, mas a criança não é diagnosticada. Tem as questões das pessoas quererem diagnosticar em virtude de um benefício, e tem aquelas pessoas, aquelas crianças, que elas precisam de um novo diagnóstico, porque a gente está vendo que ela não tem só uma coisa. Entendi. E aí, Radimaki, o SER poderia nos ajudar nisso daí também, né? Porque aumentou a possibilidade de investimento no tratamento dessas pessoas, inclusive no número de profissionais. Sim, sim, nós teríamos a oportunidade, por exemplo, de acrescentar aos nossos profissionais de excelência, que já temos, um ortopedista, que nós não temos, e é muito necessário. Outros profissionais, como um psiquiatra, ele pode também fazer parte, e deve fazer parte, né? Todo o psiquiatra infantil, então todos esses profissionais aumentando assim a gama de oferta desse serviço, para como a gente possa diagnosticar lá na avaliação global determinado atendimento, para que a gente realmente tenha esses atendimentos. Porque, por mais que nós temos hoje uma ampliação, mas ainda é necessário mais profissionais, mais equipamentos, nós precisamos de mais, cada vez mais, pessoas que venham agregar, aumentar e também dizer que venham contribuir com o desenvolvimento dessas crianças. Eu digo crianças, mas também jovens, nós temos adultos, temos pessoas idosas, né? Eu digo muito que a pai, ela tem de 0 a 130 anos, não temos restrições de idade. Então, é preciso cada vez mais recurso financeiro, para que amplie cada vez mais esses profissionais. Claro, Rani, você tem feito avaliações de pacientes nessas diferentes idades, assim, de crianças, adultos também? É, nós já recebemos crianças, né? Do público bem, pequenininho, há dois anos, acredito. E já conseguimos também, digamos que dos dois aos doze... Doze anos... Quinze anos, inclusive. Quinze anos, também. E que aí a gente descobriu outras coisas, deficiência intelectual, porque a gente não trabalha só em cima da linha do autismo, não. Certo? Hoje, digamos que não é que esteja em alta, porque hoje as pessoas têm informação. Entendi. Têm mais acesso à informação. Não tá na moda, é porque hoje as pessoas conseguem identificar melhor algo que é típico e o que não é típico. Mas nós não trabalhamos somente com linha do autismo. Identificamos deficiências intelectuais. A gente consegue ver outras questões fora essa, certo? E aí a gente atende sim, né? O público desde pequenininhos e já recebemos pacientes entre quinze e dezesseis anos para avaliação global, inclusive que estão no ensino médio. Pessoal, estamos chegando ao final de novo, que é rapidinho. Eu queria que vocês deixassem as palavras finais. Por favor, Radimak. Quer dizer que você que ainda pode, né, cada vez mais contribuir com a PAI para que a gente, junto, possamos atingir esse objetivo de habilitar um SER 2 aqui na cidade de Açú, dentro da oitava região e atender aí a doze municípios que fazem parte da oitava região. É dizer que todo esse trabalho é desenvolvido com muito amor, né? Que você percebe que cada um, no olhar, tem um brilho, né? E esse brilho é uma luz que Deus possa nos abençoar cada vez mais, né? E é isso, a gente quer só o crescimento das pessoas, a dignidade das pessoas, e que a gente possa aumentar com mais qualidade no nosso serviço, que já somos, né, reconhecidos como uma entidade que presta um serviço de excelência. Claro, Rani. Deixar, não desliga, né? Dizer que foi muito bom estar aqui, né, falando sobre... Obrigado a você. ...nossos serviços. Dizer que a APA é muito além do que as pessoas veem ali quando passam pelo ladinho de fora, né? A gente só consegue ver realmente a grandeza depois que a gente entra, né? Que a gente conhece realmente olhando. E pra dizer que na nossa usina, no nosso laboratório, a gente precisa melhorar a condição de trabalho pra ofertar um trabalho melhor. Quero agradecer, né, nesse momento, mais uma vez, né, ao Papo Saudável com o doutor Giovanni Dantas. Obrigado a você. É, por esse convite, pra gente falar um pouquinho sobre... Porque se a gente for falar, realmente a gente vai longe, porque a APA é muito grandiosa. E convidar você, né, pra contribuir, ajudar, chegar junto, porque a APA se tornando CER2, que eu sinto especializado em reabilitação, ela vai abrir um leque tão grande de ajuda, de contribuição social. Então, você também pode ser um contemplado quando, se acaso, vir a precisar do CER alguma vez. Então, para que o CER exista, junto com a APAE, e você precisa estar junto também, chegar junto, contribuindo. Eu quero agradecer a todos vocês, e quero dizer a vocês que estão em casa, que se vocês têm alguma dúvida, entrem em contato conosco, o nosso telefone da Dental Clinic, que é quem patrocina esse programa, é o 999-816640, você pode fazer qualquer pergunta que você queira, ou sugestão a partir desse telefone, que é o WhatsApp também. Muito obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.